Bom, gente, aí a gente está ainda na Gabriel, né? Oi, Gabriel, aqui em Tegsuok, aqui na próxima igreja universal e ela encaixa, né? Aqui ela faz o fechamento com essa que está sendo concluída. Então, o trabalho vai ser aqui, nós vamos acompanhando. Pega aqui o lado da sombra, né? Acompanhando aqui. Máquina pesada, né? Vamos desencostando aqui, que é para poder, que você vai vendo aí o trabalho que está sendo feito aqui no município, né? Então, está aí para vocês que estão acompanhando. Esse trabalho é importante, né? Que pavimentação, todas as cidades, eles têm que seguir, né? Na infraestrutura, avançando na infraestrutura, também na parte cultural, na parte da saúde principalmente, que é muito importante. Mas a infraestrutura, ela também tem que avançar, né? Nós estamos aqui no município de Tegsuok, onde esse trabalho acontece desde ontem, né? Então, ontem a gente acompanhou nas redes sociais do prefeito Pritinho, né? E a gente segue aí mostrando para você tudo isso que está acontecendo nesse momento muito bacana no município de Tegsuok. Então, é um trabalho importante, né? Pavimentação, é o terceiro ano consecutivo que o município recebe asfalto, né? Recebeu em 2021 na entrada, 2022 também teve sinalismo, 2023 também teve um adicional de pavimentação e agora no ano de 2024 também está sendo feito esse trabalho. Então, a gente vem mostrando aqui para você, né? Chegando várias escarradas do material asfalto, né? E aí a gente chega acompanhando. Então, é um dos poucos municípios aqui da região que avança nessa área tão importante que a gente frisa, né? Que é a pavimentação também em a camada asfalto. Então, aqui ela vai encaixando aqui nessa outra rua, né? Que já foi feita ali, que eu mostrei anteriormente. E agora também ela encaixa agora, ela faz o fechamento na rua que a gente mostrou agora há pouco. Então, para você, vai vendo aí o pessoal que trabalha, até parabéns aqui até aqui. É muito quente o material, né? Além do sol, está muito quente agora nesse momento. É um calor intenso, né? Um calor intenso e é um trabalho bem feito, né? A gente pega aqui, a gente vê aqui a altura que pega aqui, ó. Que é um pouco mais alto, mas está ficando muito bacana. Então, a gente traz para você esse trabalho das equipes aqui, né? Mas depois nós vamos ver qual é a rua, né? Que vai ser também feito esse trabalho, né? Quando cumpre o IESA, né? Nós vamos procurar também o prefeito Brintinho para gravar com a gente para ele dizer quais as ruas, né? Qual outra rua após isso daqui já recebe essa pavimentação. Então, o trabalho tem feito, porque aí é garantia, né? O asfalto tem uma resistência muito boa. O asfalto, ele acaba dando uma qualidade, né? Para quem passa por essas ruas aqui do município. Então, a gente vem aqui mostrando um pouco como é que está ficando o trabalho. Então, é o blog Papo Reto, diretamente do município do Itália de Tuoca, né? O ateliê. E a gente vai mostrando aqui. Então, é feito todo o trabalho aqui, né? De limpeza. Antes. E aí, a gente segue mostrando aqui para você ao ver. O compactador já está aqui, né? Feita a medição aqui, ó. O papel aqui está na medição. E o trabalho segue aqui, né? Nessa rua aqui, na rua Gabriel Aguiar, no município de Itália de Tuoca. Então, ela faz o fechamento, né? Já vai chegar mais material. E a gente vai mostrando aqui para você como é que está ficando. Então, é importante, né? Esse trabalho também. Parece que eu bem que estou para o centro, ele está. O centro da Terra do Soca, ele está praticamente todo já asfaltado, né? É uma das poucas cidades aqui da região que avançou tanto nessa área também, que é muito importante, né? Então, tem aqui também, quem está aqui hoje. É o blog JV Notícias, faz a cobertura também. A gente encontrou o JV aqui. E nós vamos acompanhar mais detalhes como é que está sendo essa pavimentação e asfalto. Aqui também tem o asfalto, vem encaixar aqui, né? Então, praticamente, toda essa região aqui está sendo pavimentada.